A fase no Brasileiro não tá legal, como vocês podem ver aqui do lado. Tá difícil, molecada, tá difícil, mas... Vencemos uma partida pelo Campeonato Brasileiro depois de 11 jogos sem vencer. Seria essa vitória o início de uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro? Veremos. Mas eu, particularmente, não tô muito preocupado com o Brasileiro, não. Tô preocupado com a Libertadores. Tá ali o Mijaro, né? Crisciúma em cara, as quartas de final e blá, 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 blá. O Jaro tá confiante, eu também tô bastante confiante. Primeiro jogo, lá na Arena com o Dá. E o segundo jogo, jogo de volta aqui na nossa Arena. O João Pedro ainda tá fora, cara. Impressionante, já tá lesionado há... Acho que tem duas semanas, né? Tendo que jogar com o Zazmendi ali na lateral direita, eu não gosto muito dele. Então o que eu vou fazer? Botar o Thiago Maia ali de lateral direito. E no meio eu coloco o Brunão. Eu acho que fica melhor com o Thiago Maia ali na lateral direita. O resto eu vou manter, rapaziada. É basicamente o time que venceu o Ceará no último jogo. Vamos pegar uma Chapecoense que tá muito forte. Mas eu, particularmente, tô muito confiante. Antes de começar esse jogo, 5 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais aparecendo aí na tela. Links aqui embaixo na descrição. E ative o sininho, é sempre muito importante. Lembrando, são dois vídeos por dia. 11h15 e 6h15. Tamo junto, pra cima da chapa. E tá aí o time da Chapecoense. Com o Thiago, Douglas, Bacilar, Guam, Renato, Pacheco, Márcio Araújo, Valenzuela, Tossati, Calabres, Renato e Ronaldo. Muita gente vai perguntar, Ronaldo na Chape? Ronaldo foi pra Chape na segunda temporada. Como? Não me perguntem. Porque não fui eu que contratei. Eu nunca comandei a Chape nessa Master Liga. E... Vai lá na pelota, rapaziada. Vamos pra cima da Chape. Vou tentar fazer um golzinho aqui. E... Gol fora de casa. Vocês estão ligados. Ainda vale aí na Libertadores. Vai no Pavão. Vai no Pavão. Pavão passando lá. Vai Pavão. Vai Pavão. Vai Pavão. Em cima do Marcelo Araújo. Pavão. Ele é bilhidoso. Tentou driblar o Marcelo. Thiago mais. Thiago na lateral. Renato. Ronaldo. Não deixa ele bater não. Boa, Bruno. Boa, Thiago. Pra Bruno. Bruno pra Vitinho. Belo domínio do Vitinho. Cristiano Ronaldo foi marcado. Levou melhor. Agora o Cristiano Ronaldo me eliminou na Copa do Mundo. Então o Mijaro tá com sangue nos olhos. Olha o Ronaldo. Sendo bastante. Vai, Vitor Bueno. Tromba, filho. Tenta roubar a bola. Boa, Brunão. Boa. Vamos, Thiago Maia. Passa, Pavão. Passa, Pavão. Vai. Ah. Trinta e quatro. Thiago Maia. Vitinho. Vitor Bueno. Ah. Na hora que ia tocar no Sassá, ele ficou impedido. Boa, Vitor. Vamos, Sassá. Vai, Sassá. Ai. Tirou. Filho da mãe. Libertadores, já. O cara não quis nem saber se o Sassá ia levantar o pé ali. Foi com a cabeça e tudo. Bela Cruz. Bela Domínio. Vitinho. Para Pavão. Bate. Pavãozinho bateu com o seu pé ruim. Quase fez um golaço, ó. Oh, João Pedro. Sassá. Marcelo Aújo. Gabriel. Vitor Bueno. Sensacional. Sensacional. Liga ali. Liga ali. Na hora que ia tocar, vocês viram a enxerga na barrinha, cara. A trombada do cara em cima do Vitor Bueno impediu o passe. O Sassá é essa aí. Cara, cara com o goleiro. Virou. Renato. Bela virada, hein. Ai, Bruno. Torno sensacional. Torno sensacional. Pode ser agora. Vitinho carregou. Vitor Bueno em cima pediu. Vamos, Vitor. Vamos, Vitor. Vem, Sassá. Vai, Vitinho. Que pô é essa, Dede. Ah, eu pensei que ele ia puxar pra cá. Mano, eu dei espaço pro cara bater. Vacilo. Aparecendo ali a estrutura do estádio. CR7 cruzou. Caio Henrique. João Pedro tira, Bruno. É clássico. Gustavo cruzou. Ronaldo cabeceou. Vai, João Pedro. Não faz cena, não, João Pedro. Dá pra buscar um contra-ataque aqui. Meu Deus do céu. Eu botei força pro pavão, hein. Eu botei força pro pavãozinho ali na direita. Vira, vira. Não era nele, não, cara. O Hernandes sozinho lá na frente, na esquerda. São os resultados dos jogos de ida, hein. Tem os jogos de volta ainda. Próximo jogo contra o Paraná. O time tá escalado. É praticamente todo time reserva. Porque o próximo jogo é o jogo de volta contra a Chapa. Viram o Douglas? É a estreia dele com a camisa carvoeira. O que foi isso, cara? Sai do Douglas. Linda, moleque. Vai de onda. Isso, moleque. Abra cima. Abra cima. Ah, eu pensei que ele ia vir pra direita. Mas ele é do bote pra esquerda, né. Brunou. Vomitou. Henrique. Que isso? Mano, eu falei. Vou marcar o passe. Vou deixar o Henrique no automático. Olha só o que o Henrique fez, cara. Olha só o que o Douglas fez também. Que isso, irmão. Douglas. Sensacional. Não, Dadeco. Rouba uma bola aí, cara. Uma bola só. Rouba. Não dá espaço, não. Meu amigo, cara. Não é impossível roubar a bola do Paraná, cara. Falta. Boa. Aqui é... Vitor Bueno, né. Vamos lá, Vitor. Tem um golzinho, vai. Ah. Péssima batida. Esse jogo eu não tenho nem o que falar. O Paraná me engoliu. Tá com o time reserva também, né. Compreensível. Olha, chegamos na partida que realmente vale nesse episódio. O jogo de volta contra a Chape. O time pra esse jogo tá escalado. É esse time aí que vocês estão vendo. Lembrando que eu tô com muitos jogadores com a setona pra cima. Davo, o Vitinho, o Hernandes, o João Pedro. Vários jogadores com a setona pra cima. E brilhante, hein. Vitinho é um deles. Eu ia disfarçar, mas o Davo tá com a setona pra cima, brilhante. Eu tenho que dar espaço pra ele, rapaziada. Time montado. Quero ver todo mundo deixando aqui. Vamos, Tigre. nos comentários, hein. Pra cima da chape. Vários jogadores com a setona pra cima, brilhante. Tá, o time do Criciúma. João Pedro, Bruno, Léo Pereira. João Pedro voltando, né. Depois de um longo tempo lesionado. Caio Henrique, Thiago Maia, Vitinho, Dela Cruz, Hernandes, Davo. E Pavão na direita. Esse é o nosso time. Vamos ver o time da Chape, hein. Se a R7 tá jogando. Tá jogando ao lado do Everaldo. Tem o Renato. A Saraújo, o Gabriel. É, o time bem parecido com o do primeiro jogo, com algumas alterações. É Libertadores, amigos. Vale vaga na semifinal. Criciúma e Chapecoense. Clássico de Santa Catarina. Vai pegar fogo. Cruzou. Bruno! O time tá muito recuado, hein. O que tá fazendo aí na defesa, Davo? Tá maluco, cara. Virou. Boa, Hernandes. Linda, moleque. Vai! 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 Bate! Ah! Olhei, 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 olhei. Tigre! Tigre! Olhei, olhei. Vamos, rapaziada. Quase sangulaço. Vem, Caio. Não é pedido, não. Bate, Thiago Maia. Bate! Bate! Ah! Ah! Na Libertadores a parada é outra, irmão. O brasileiro tá tudo errado, mas na Libertadores, amigo. É isso aí. Olha esse chutaço do Thiago Maia. Que golaço! Vamos, vamos, Tigre! Vamos, vamos, Tigre! Vamos, Pavão. Dá no Davo. Bolão. Ah! Vamos, 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 vamos ganhar. De novo a mesma jogada, hein. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Foi pro Vitinho agora. Bate, Vitinho! Ah, molecada, peço desculpa. Eu esqueci de selecionar a nova camisa, tá? Olha, bateu de fora, João Pedro. Linda! Uma leve recuada no time, galera. Vamos jogar no contra-ataque. Vai dar certo. É só confiar no pai. Cruzou. Bruno. Alguém na sobra. Fecha! Fecha o chute. Fecha o cruzamento também. Atrás, Ronaldo! Boa, Léo! Tá jogando muito. Boa. O tampo se foi, hein. Vamos a zero pra gente. Ronaldo. Cruzou. Caiu, Henrique, tira! Não era pra tirar assim, né? Era pra cabecear, mas deu certo. Isso que importa. Vai, Hernandes. Vai, parece o Bruno Henrique, ó. Bruno Henrique fake. Olha a passada dele, irmão. Olha a passada dele, irmão. Ah! Não. Sem pênalti! Sem necessidade, galera. Muito sem necessidade. Eu falei, vai cruzar. Vou tentar evitar o cruzamento nesse carrinho. Não tinha porquê fazer isso. Não tinha porquê, velho. Não tinha porquê. Não tinha. Falta de concentração total, galera. Total. João Pedro! Vamos, vamos, tigre! Vamos, tigre! E, ó, João Pedro provocou o CR7, cara. Provocou o CR7! Ha, ha, ha! Uf, João Pedro me salvou agora, né? Ai, João Pedro, eu te amo, cara. Vai, Léo Pereira. Isso, força! Ah, quase dá certo, hein? Se eu roubo ali, seria um grande contra-ataque. O time da Chape tá vindo com tudo pra frente. Não deixa bater. Não! 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 Tá impedido! Uh, tá impedido! Ha, 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 ha! Realmente tava. Que sorte, galera. Que sorte, cara. Que sorte. A Chape tá jogando com um boom no ataque, galera. Ou seja, eles estão com um zagueiro a menos. É hora de aproveitar os contra-ataques, ó. Temos que matar esse jogo logo. Bolão de La Cruz. Vai pra centraliza, Davo! Pelo amor da... Ah, vai se ferrar, irmão. Mas dessa ideia eu tive que tirar ele. Botei o Sassá e joguei o Janderson na direita no lugar do Pavão, hein? Tentar armar alguns contra-ataques na velocidade do Janderson. Vem, João Pedro. Janderson. Olha o drible pra cima do Marcelo Ujo. Joga a Dassa. Vem! Ah! Sassá! Protegeu! Bate, Hernandes! Ah! Dei mole. Dei muito mole. Vou matar esse jogo. Vem, Dela. Sassá tá impedido. Não tá mais. Ah! É 81, galera. Recute o time, recute o time. É só segurar que a classificação vem. Ai! Afobei. Boa, Brunão! Vamos! João Pedro. De La Cruz. Sassá. Esperou o Vitinho passar na cara do Govitinho. Bate pro gol. Faz! Atrave! Hernandes! Sassá! Ai, caraca! Tá que pariu. Eu mato esse jogo, Dedeco. O que tá acontecendo aqui, irmão? Faz! Sassá subiu. Errou. Não dá contra-ataque. De La Cruz. Foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. O Henrique perdeu. Não. É segurar a bola, cara. Para o jogo. Para o jogo, Juiz. Puta! Boa, Brunão! Vai! Para! Meu amigo! O que aconteceu ali? Tira! Parou! Parou! Acabou! 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 Vamos para o semifinal, velho! Que jogão, galera! Que jogão! Uh! Golaço de Thiago Maia! Vamos! O Daniel Barranquilla virou para cima do Atlético Paranaense. 4x3 no total. O San Lorenzo passou pelo Racing. E o Independiente passou pelo River Plate. Bom, pelo menos vamos pegar o Daniel Barranquilla, né? Que é um dos times aqui é o mais fraco, né? No outro jogo teremos um clássico argentino. Independiente contra o San Lorenzo. Agora teremos um jogo contra o Cap dentro de casa pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. 28ª e 29ª. Esqueci. Perdi as contas. A gente não está montado esse time aí. É o mesmo time do último jogo. Vou mexer não. Só botei o Sasari de centroavante. É isso aí. Para cima do Cap. Novamente esqueci de botar a nova camisa, galera. O que acontece? As camisas aqui são bloqueadas. E eu estou para... Para mexer nos arquivos. E substituir pelas camisas novas. Enquanto isso, o que eu faço? Eu tenho um kit livre para colocar aqui. Que é o terceiro kit. E aí eu tenho que usar esses kits. Vocês não vão entender nada. Mas só para vocês entenderem. Eu tenho que ficar trocando manualmente antes de todos os jogos. Mas a partir do próximo episódio. Como eu vou mexer nos arquivos dos jogos. Eu não vou precisar mais fazer isso. E aí os novos uniformes vão ficar. Sem eu ter que ficar mexendo toda hora. Beleza? Peço desculpa por isso. Boa, Betinho. Bate! Dá no Sasar. Vai, Sasar. Cara, cara, Sasar. Cara, cara, Sasar. Boa, Sasar. Esse é o Sasar que eu quero, pô. Belo passo do Hernandez. Deixou o Sasar cara a cara com o goleiro. Vai mandar por cima. Eu falei, vou driblar. É mais seguro. Boa, Brunão. Só protegeu. Mandou bem, mandou bem. Bola. Ah, estava não. Estava não. Estava. Um pouquinho, mas está. Boa, Sasar. Boa, Sasar. Mais uma vez por cima agora, Sasar. Ai, cara. Perdeu só. Rapaziada aplaudindo o Sasar. Boa, boa, boa. Perdeu o gol. Perdeu, mas... Palmas para o Mito. Ô, João Pedro. Ele deu pênalti. Deu. Deu. Deu falta. Porra, irmão. Você me faz... Que porra foi essa, velho? Que isso? É sério que eu vi isso? Tipo, esse pênalti ridículo. Depois o cara faz gol no rebote. Ele dá falta. Eu amo esse jogo, cara. Esse jogo é bugado. É todo mal feito. É cheio de bug, mas... Eu amo essa porra de jogo. Histórico, né? Histórico. Ó, rapaziada. Vencemos e... Estamos a nove pontos do Fluminense, cara. Tá? Tenha essa nossa situação. A gente precisa terminar no G6. Se a gente terminar muito atrás do sexto colocado, a gente vai ser demitido. Eu não quero isso. Mas faltam agora aí, acho que, dez jogos para terminar o campeonato. Dá para pegar o sexto colocado, galera. De dez jogos, a gente precisa vencer uns oito, sete, né? 21 pontos, eu acho que a gente pega G6. Assim espero, né? Para garantir oito vitórias, garante. Oito vitórias, eu tenho certeza. Bom, rapaziada. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Próximo episódio, vamos tentar meter uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. A gente joga o primeiro jogo. O jogo de ida pela semifinal da Libertadores. Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E... Fui. Fui.